MÚSICA 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 Meu irmão, seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Little Nightmares. Depois de muito tempo, finalmente trouxe um vídeo novo desse jogo maravilhoso. E hoje vamos falar sobre o futuro dele que pode não ser tão lindo assim. Lembrando, né, pra quem se esqueceu ou nem viu sobre, Little Nightmares não tá mais no poder da Tarsa Studios, que foi a que criou o jogo. Quem tá sobre o poder agora é a Bandai, né? E isso preocupou muita gente no passado, preocupou do jogo com medo que o jogo ia mudar totalmente. E depois que lançou o Little Nightmares 3 e o trailer, as informações do jogo, muita gente até esqueceu, né? Nossa, cara, tá com uma qualidade tão boa, personagens tão diferentes, o jogo continua com a mesma ideia, tá com um negócio tão legal. Eu acho que não foi tão ruim assim a entrada da Bandai, né? Aquele podcast que eles fizeram foi sensacional, explicou muito da história do jogo. Pra mim, o melhor desse jogo, pelo que eu ouvi até agora, é o podcast. Mudou, sim, bastante coisa. Não era um negócio totalmente diferente. Muitos esperavam que o 3 seria algo semelhante com o clima do Little Nightmares 2, mas não foi. Temática mais de deserto. Isso fez com que o pessoal ligasse totalmente ao vento do norte e fez com que o jogo ficasse mais bem falado. E agora o pessoal liga o jogo com as HQs. E se tem uma coisa que o pessoal me pergunta, viu, gente? É se o jogo está em boas mãos. Se o jogo vai ter um futuro legal. Se tem alguma chance do jogo ser estragado. O jogo, até então, mostrou ter uma qualidade legal. Mostrou tomar um rumo muito bom e tal. Só que, será que vai continuar assim por muito tempo? Porque lembrem-se que Little Nightmares, você pode ter certeza que não vai acabar agora. O jogo tem história aí, meu amigo, pra muito tempo. E isso é o que eles mostraram agora. Mas será que essa qualidade vai ficar por muito tempo? Dizem que a tendência do jogo é só melhorar. Mas eu garanto pra você que não é não. O problema da Bandai é que eles continuam tanto que o jogo fica ruim. Que o jogo vai perdendo a qualidade com o passar do tempo. E aquele carinho que a gente viu na Tarsis de demorar a fazer o jogo, mas fazer o jogo com muita qualidade. A Bandai pode não ter muito esse cuidado. Vocês têm que lembrar disso. Vou ser sincero com vocês, galera. O futuro decente Little Nightmares vai ter. É muito controverso. Tem chance de ir ruim depois de um tempo. Tem chance de ir bem. Tem chance de ir meio termo. Lembrem-se que a Bandai tá reutilizando coisas. Os quadrinhos e coisas que já existem. Então, de um lado o pessoal até gostou. Mas por outro o pessoal achou. Porra, muito preguiçoso da parte da Bandai. A maior preocupação do pessoal é que a Bandai faça o mesmo que eles fizeram com outros jogos gigantes. Tem tanta continuação que o pessoal já enjoou. O jogo está em boas mãos. Os caras têm experiência no bagulho. Só que, mesmo eles tendo experiência, olha o tanto de besteira que eles já fizeram. Será que são mãos melhores que a da Tassa Studios? O problema não é nem o estilo do jogo. Porque vai continuar o mesmo. Não podem mudar o jogo. Eles sabem que o jogo vai flopar totalmente. O estilo do jogo é bom. O jogo ficou popular justamente por essa ideia. Ser personagens pequenos, protagonistas e monstros gigantes. Mapas gigantes, coisas tudo gigantes. Isso fez com que o jogo ficasse com aquele ar de único. E realmente é mesmo. A história do jogo é algo diferente. A gente não se esquece da ruma de jogo que essa empresa já estragou. Tá ligado? É jogo por cima de jogo. É um negócio totalmente sem controle. É um negócio complicado, sabe? Acham que vão fazer o mesmo com Little Nightmares. É uma possibilidade que realmente existe. Nem de longe é um risco nulo, não. É muito alta? É muito baixa? Não tem... Não dá pra saber, galera. Será que eles vão fazer muito pelo jogo? Que faça sentido? Pra entender que eles quiseram realmente fazer um negócio com carinho a mais, etc. O que a gente pode esperar disso daqui? Será que o jogo vai muito longe? Eu quero saber com certeza a opinião de vocês. O que é que você acha? Comente aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!